e aí caçadores rapaziada ligada em call of the wild sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje eu vou trazer para vocês alguns abates feito com minha nova aquisição na loja desbloqueei essa semana o arco halk cb 70 e também desbloqueei uma nova flecha para abate de animais de grande porte então confere aí alguns abates feitos com arco de hunter call of the wild valeu boa acertei Nossa, eu tenho um sustento. Ah, caiu no primeiro disparo. Beleza. Acertei. Nossa, pediu para morrer, pediu para morrer, pediu para morrer, pediu para morrer. Dá para pegar minha flecha? Não, não, não. Ae, garoto. É agora, é agora, é agora, é agora. Ah, bonito. Rapazinho bonito. É agora, é agora, é agora. É agora, é agora, é agora. Morreu? Morreu. 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 Não vem não urso, não vem não, vem não, vem não Ah, caralho, errei, não errei não, acertei o urso Ah, deitou Errei, não, foi um barulho tão louco que eu achei que tinha errado, pensei que eu tinha acertado o túculo atrás dele Dois disparos, tá bom, urso canela, urso pardo Paradinha aí, por favor No peito Ah, ficou bonito na foto Rapaz, eu tô num lugar aqui que tem bicho de todo lado, cara, eu não sei do que lado que eu vi Aí ó, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui Eu não sei qual que vai vir primeiro Filha da mãe Filha da mãe Aí, candango Eu sei que tem macho junto Tem mesmo, quero não Ah, moleque Nossa, o outro viado Que beleza Ah, garoto Fica deitado aí Um Um Dois Três Três Quatro Quatro Cinco Seis animais Praticamente sem sair do lugar Maravilha E com essa festinha Particular Nesse lugarzinho Aqui Seis animais Praticamente sem sair do lugar Eu vou encerrando esse vídeo de hoje Abates com arco Hulk CB 70 Essa mira também que eu acoplei a ele aqui ficou da hora Ficou muito maneiro Beleza rapaziada Um abraço a todos Fiquem com Deus Até uma próxima Fui 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 A CIDADE NO BRASIL